Pessoal, vou chamar agora o nosso camarada aqui, o Vadim Damus, que hoje é secretário nacional de defesa do consumidor do Ministério da Justiça. Tudo bem, Vadim? Tudo bom, Miguel. Um abraço a todos e todos que estão nos acompanhando. Muito bom. Vadim, a gente está num clima ainda meio sextor. Hoje é segunda-feira, mas a sexta-feira foi tão boa que a gente ainda está no clima sexta-feira. Bolsonaro-Cassado, aquele discurso do Alexandre de Moraes, que eu já assisti umas três vezes. O que você pensa sobre isso? Miguel, de fato, a justiça eleitoral proporcionou ao povo brasileiro se ver livre da ameaça. Bolsonaro, pessoa física, em eleições até 2030. Isso sem falar em outros processos, dezenas de processos que ainda estão desafiando julgamento lá no TSE, afora as ações penais que correm contra Bolsonaro, investigações que estão em andamento, enfim. A vida não está nada boa para Bolsonaro. Agora, uma coisa é Bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo. Embora a gente sempre faça essa ressalva, eu particularmente acho que com Bolsonaro desmoralizado, eu repito, há outras ações que correm contra ele, e a perspectiva é bastante desfavorável, porque efetivamente se trata de fatos, fatos praticados por Bolsonaro. E que boa parte deles, para não dizer a totalidade, são fatos ilícitos nas mais diversas esferas do direito, do ponto de vista do direito administrativo, eleitoral e penal. Então, isso enfraquece muito a perspectiva bolsonarista para as próximas eleições. Por mais que ele tenha tido uma força eleitoral, mas agora ele não tem mais a caneta, ele está se desmoralizando. Os fanáticos, aquele chamado núcleo duro bolsonarista, é uma minoria aqui no país, é muito barulhenta em rede social. Mas você vê, ele tomou aquela cacetada na justiça eleitoral e ninguém se mobilizou a favor dele, nem em rede social. Em rede social foi, para ele, algo decepcionante. E nas ruas, muito menos. Então, acho que o bolsonarismo, de uma certa forma, está ladeira abaixo, em comparação ao que foi em 2018, nas vésperas de 2018, porque o facema existe aqui no Brasil, a extrema-direita existe, e não vai acabar por conta da condenação de Bolsonaro. Mas acho que vai perder muita densidade. Muito bem. Vadir, uma pergunta técnica em relação ao seu trabalho, uma coisa que todo mundo fica preocupado, a gente ouve, às vezes, algumas notícias de que os postos de gasolina não estão repassando, os preços, as reduções de preço, para o consumo do final. Você falou que estava fazendo uma pesquisa. Como é que está esse processo aí? Como é que o consumidor deve se sentir em relação a isso? Olha, Miguel, não adianta, eu não vou aqui ficar vendendo ilusão para ninguém. Primeiro, são 40 mil postos de gasolina em todo o Brasil. É um setor cartelizado. E que se vale, lícita ou ilicitamente, do não tabelamento de preço. Ou seja, eles fixam o preço que eles quiserem e para o governo determinar que se trata de preço abusivo a toda uma construção. Então, de fato, quando a Petrobras reduz o preço nas refinarias, no combustível, no lugar de cozinha, no diesel, o que se espera é que essa redução chegue à casa das consumidoras e dos consumidores, chegue nos seus bolsos. E isso, de fato, não está acontecendo. E aí começa a notícia, o sujeito passa por um... Eu, depois que cheguei na secretaria, o meu caminho para o trabalho de volta para casa, por ele eu passo por diversos postos. Eu ganhei essa obsessão. Eu fico vendo o preço, comentando com a minha mulher, olha, isso aqui baixou, isso aqui aumentou. Como é que pode? Um está 5,59, 5,35, o outro está 5,5. Isto é tido como... É caracterizado como liberdade de mercado. Ou seja, que obrigaria o consumidor a procurar o posto mais barato. Eu, há cerca de um mês, por acaso, passando por um posto, estava 4,49. Falei, pô, para aqui, vamos abastecer. Tanto já estava mais ou menos vazio. Agora, de fato, Miguel, é algo que nós vamos ter que... Eu não sei se mudar a legislação, porque é materialmente impossível estabelecer uma fiscalização sobre 40 mil postos. Nem somando todos os propôs. A Senacom não faz esse papel de fiscalização em loco. Isso quem faz são os propôs. Então, nós estamos aí finalizando, em termos de cooperação técnica com a ANP, com o Cade, para, em conjunto, nós enfrentarmos essa situação. As distribuidoras já foram notificadas para prestar estarecimento. Mas é quando a gente... Pelo menos no passado, quando se sancionava posto de gasolina ou essas distribuidoras, normalmente essas ações caíam por forças de decisão judicial sob a alegação de liberdade de mercado. Não é fácil, não. É, por isso que eles também privatizaram a BR, um dos maiores crimes que eles cometeram. Essas privatizações, sobretudo da BR, são um fator fundamental nessa, digamos, não sei se é o termo correto, anarquia de preço. porque a BR era um fator, uma espécie de âncora. Ela moderava ali, ainda que sob regime de liberdade de preço, mas ela moderava o mercado. E agora, nós não temos mais a BR. Eu defendo, inclusive, que o governo crie, não é reestatizar a BR, crie, construa novas refinarias, que tenham aquele mesmo papel. Outra pergunta que eu queria fazer para você, o Lula passou de uma entrevista na semana passada, no Rio Grande do Sul, ele deu uma entrevista para uma rádio, deu uma entrevista para uma rádio gaúcha, em que tentaram uma pegadinha com ele, aquela velha pegadinha de Venezuela, vencer a democracia. O Lula é um chefe de Estado. Não vai cair numa pegadinha tão fácil como essa, ele ficar falando mal de um país vizinho. Enfim. Com quem o Brasil tem relações diplomáticas e comerciais de importância. Exatamente. Deu uma resposta diplomática, porque o Lula é um diplomata. Não. Democracia é relativa. Mas aí cai... É relativa. Caiu de pau em cima dele. Alguns cientistas políticos. Não. Lula não é democrata. O Estadão, ele fez um historial. A teoria da relatividade de Lula. E aí o Estadão até fez um artigo agora há pouco, que ele deu uma definição, que é a democracia é o que é. definir sobre o Estadão. Democracia, eu achei genial isso aí. O que você acha disso? Aí nós poderíamos, se a democracia é o que é, e tendo em vista o histórico do Estadão de apoio ao golpe de 64, e de ter defendido durante anos a ditadura, a democracia é o que é. Agora, Miguel, isso é um debate antigo. Eu me lembro... Geisel uma vez disse isso. Óbvio, sob uma perspectiva diferente da que o Lula falou. Geisel era um ditador. E estava, o governo dele, foi marcado já pelo renascimento de pressões populares, pelo fim da ditadura. O Geisel se colocou como o presidente da abertura. Então, ele, para justificar que, às vezes, a abertura ia lenta, às vezes a abertura ia rápido, ele disse, ele cunhou uma frase, se não me engano, também numa entrevista, numa declaração, de que a democracia era relativa. A democracia não era aquilo. Ah, por isso que falaram que o Lula repetiu Geisel. Agora, eu me lembro disso. Eu tenho boa memória. Não me chame de velho, não, é porque eu tenho boa memória. Mas, primeiro, Miguel, não dá para comparar do ponto de vista das trajetórias de cada um desses personagens, a biografia de cada um. Não dá para comparar Lula com Geisel. Lula sempre foi, se a prática é o critério da verdade, e eu acho que é, jamais se pode duvidar por conta da prática que Lula sempre adotou na luta política, duvidar das suas convicções democráticas. Lula sempre defendeu a democracia, se sacrificou pela democracia, pela luta, o combate à democracia, pagou um preço alto. Vamos lembrar que, sobretudo, quando da sua prisão aí na Lava Jato, o Lula sempre, toda vez que alguém, isso eu sou testemunha, porque eu estava lá, eu assistia a vários desses diálogos. Presidente, você tem que, entra numa embaixada adentro, porque todo mundo sabia que era uma farsa. quem mais sabe que um determinado processo judicial é uma farsa é o inocente, quando está sendo acusado falsamente. Então, o presidente Lula sabia, como todos nós sabíamos, que aquele processo da Lava Jato era uma farsa. Ele jamais cogitou de entrar numa embaixada, pedir asilo político, não, eu vou provar minha inocência ainda que preso. E assim foi. Então, ninguém pode cobrar de Lula, ninguém, pode retificar a sua trajetória democrática, ninguém. Agora, entrando no tema do relativismo da democracia, a democracia é relativa mesmo, claro que é. Primeiro que muitos malévol por má fé, malévolamente, ou por ignorância, confundem democracia com liberalismo. o liberalismo no mundo ocidental se apropriou, quis se apropriar do conceito de democracia. Ora, o Brasil tem direitos políticos formais, liberdades democráticas formais da mais, da maior amplitude, tem. a Constituição de 88 estabeleceu isso. Agora, muita gente não jufrui dessas franquias democráticas, dessas liberdades democráticas, porque não tem dinheiro, porque não tem poder econômico, porque não tem poder político. Nesse sentido, a democracia é relativa, sim. Eu não sei se o presidente Lula, quando disse isso, estava pensando dessa maneira, mas esse é um debate que ocorre muito na academia, na ciência política, a democracia é relativa, sim. Onde é que a democracia é tão absoluta assim? E cada país, com a sua história política, com a sua cultura política, constrói a sua democracia. Agora, o risco de expressões como essas, a democracia é um valor universal. A democracia, como poder do povo, deve ser reconhecida como um valor universal. Mas, quando nós trazemos isso para a vida, para a prática, para a cultura política, para a história de cada país, nós vamos ver que isso se relativiza. Alguns países, do ponto de vista da democracia concreta, são mais democráticos do que hoje. Tem uma participação popular maior do que o outro país. Aqui no Brasil, nós temos uma, a nossa democracia, ela é de baixa densidade, ela é de pouca participação popular. Nesse sentido, ela é relativizada em relação, em confronto com as liberdades democráticas formais, com os direitos políticos formais. Muito bem, Wadir. Lembrando que essa confusão, ela começa com uma acepção, quer dizer, uma confusão como se relativo fosse uma coisa ruim. o fato da democracia ser relativa e não absoluta, porque o contrário de relativo é absoluto, porque se você imaginasse uma democracia absoluta, seria uma contradição em termos. A democracia é, por excelência, dialética, ela nasce junto com a filosofia socrática, com a dialética, ela é dialética, ela nasce do diálogo, do debate, do contraditório. É claro que o Lula está correto em relação a isso. Inclusive, o debate acaba não virando isso, porque acaba virando um debate de quem vai criticar o Lula, porque o Lula é uma grande liderança popular e você tem uma certa ansiedade de setores da sociedade para encontrar uma maneira de criticar o Lula, só que o pessoal não consegue encontrar uma crítica certa e critica uma bobeira dessa, que ele falou que a democracia é relativa. É tolice, ou uma bobeira por ignorância, com uma fé ou as duas coisas, bobagem. E repito, Miguel, Lula tem credenciar democráticas que mais ninguém tem. Sim, a democracia é uma prática, como você falou. E a ciência política é só chamada de ciência por uma convenção acadêmica, porque não é, obviamente, uma ciência do ponto de vista natural. Exatamente. Não é nada matemático, não existe nenhuma inscrição em pedra sagrada onde tem os princípios democráticos que a gente vai ler ali. A democracia é uma prática, é uma cultura que a gente está buscando e tem prática. E que a luta cotidiana, a nossa luta, a luta de quem quer fazer política, é ampliar a democracia. É ampliar. ampliar não só no papel, isso aqui. É ampliar materialmente, porque, tá bom, eu tenho toda a liberdade para fundar um partido político. Pô, mas cadê a minha grana para fundar um partido político? Ah, eu tenho toda a liberdade para me candidatar, desde que eu obedeço aos requisitos legais. Cadê o dinheiro para eu fazer campanha eleitoral? Então, isso é para poucos. Nesse sentido, a democracia é relativa. Exatamente. Tem um pessoal que acha que democracia é uma coisa puramente abstrata, que é a democracia uma coisa meio acadêmica. O Lula, tem uma teoria, eu já vi entrevistas do Lula, já vi todas as entrevistas do Lula, e ele, frequentemente, perguntam a ele sobre democracia. Frequentemente. Na imprensa internacional e nacional. Eu lembro, por exemplo, de uma entrevista que ele deu para o El País, por ocasião de algumas denúncias contra a Nicarágua, eu acho, com a Ortega, perguntaram ao Lula em relação à democracia. Aí o Lula falou sobre a teoria democrática dele. Eu conheço muitos cientistas políticos e conheci muitos, e eu, os grandes que eu conheci, como o Wanderer e Guilherme dos Santos, que prestavam reverência ao Lula em relação aos seus conhecimentos empíricos do que é democracia, a doutrina democrática. Se renderam, não era assim. Depois que o Lula virou presidente, com a prática e com as falas, não, o Lula não tem igual. Na doutrina, é o cara que faz história. mas o Lula respondeu em suma que democracia é comida na mesa do povo. Se democracia não apresentar respostas práticas, não é substancial, não é democracia de verdade. Ela começa a ser questionada. Ela começa a ser, olha, democracia não bota comida na mesa. Então, o que o Lula ao longo da sua vida tentou fazer e como presidente ele fez, se não totalmente, mas fez substancialmente? É conciliar. O Lula fundou um partido político, fundou uma central sindical, disputou eleições, perdeu, ganhou, nunca questionou o resultado de eleição. E, olha, é possível ter democracia e é possível botar comida na mesa. é isso que ele tenta provar, é isso que ele prova. Então, rapaz, não há como questionar as convicções democráticas do presidente Lula. Não há, isso é uma leviandade, não é? Ainda mais estadão. Não, e o Lula tem uma característica que é uma postura democrática também. Você vê que o Lula, ele, sobretudo, o Lula maduro, o Lula recente, nos últimos 20 anos, 30 anos, e o Lula de hoje que é o vinho, aquele vinho de envelhecido perfeito. O Lula não desrespeita ninguém. Você vê o Lula. Ele não agride ninguém. Ele tem um decoro no trato político que é raro ver. E você vê que ele conquista, ele consegue. o respeito. Você vê que, aos poucos, ele está conseguindo aprovar tudo no Congresso Nacional. Não é o mundo dos sonhos, mas está conseguindo aprovar o que o governo interessa, os grandes projetos. Vai conseguir aprovar a reforma tributária, o arca-bolso e o... E outra coisa que eu esqueci, vai conseguir aprovar tudo. O Arthur Lira falou agora essa semana. Como é que está essa articulação no Congresso Nacional, na sua opinião? Olha, Miguel, acho que a primeira, em qualquer dimensão da vida, a primeira tarefa que você tem, a primeira conduta que você deve ter para encarar a diversidade é reconhecer que há diversidade. É reconhecer que você, num determinado contexto, você tem que modificar ou negociar, enfim. O presidente Lula sabe que é um Congresso conservador e largamente, em segmentos ali, reacionário, de extrema direita. Então, ele sabe que isso é mais um exemplo do seu apelo ao jogo democrático. ele sabe que tem que negociar com o Congresso, ele sabe que tem que dialogar. Então, percebe-se claramente que ele entrou no jogo pessoalmente. Ele já se reuniu com o Arthur Lira diversas vezes, já se reuniu com o Rodrigo Pacheco diversas vezes, já se reuniu com diversas lideranças partidárias diversas vezes, e isso não é atropelar a articulação política do governo, não. É porque, primeiro, ele sabe fazer isso. Ele é o presidente da República e, como você bem disse, ele conquista as pessoas, ele respeita, ele preza muito a política. É impressionante, o Lula é oriundo, a origem dele não é a política profissional. O Lula veio da luta sindical da época da ditadura. E ninguém mais preza o jogo político do que ele. Não só preza do ponto de vista de convicção democrática, mas gosta de jogar o jogo. Gosto. Tornou-se um mestre nesse sentido. Então, é por isso que o governo vem colher nessas vitórias. É a dialética, é o jogo político, ele sabe jogar muito bem, ninguém sabe jogar melhor que ele. Muito bom, Vadir. Lembrei de um assunto importante que talvez tenha a ver com o seu trabalho aí, que eu estou vendo várias notícias sobre juros de cartão de crédito. Barra pesada. Barra pesada. O Brasil realmente, o Brasil é o país com o maior juro real do mundo. Já é uma coisa absurda. Quando entra no juros de cartão de crédito, é o juro real, porque o brasileiro não paga juroselic. Juroselic é uma abstração que ninguém nem sabe o que é, nem tem por que saber. O que o pessoal paga na prática é o juro do cartão de crédito. Cheque especial está ficando uma coisa meio do passado, cartão de crédito que é o maior de todos. É 400%, 500%. Como é que a gente vai combater isso aí, Vadir? Ah, Miguel, nós temos que derrotar o chefão aí do Banco Central. Aí não tem jeito. Para aí, a partir daí, quando os juros fixados pelo Copom estiverem em patamares decentes, patamares que reflitam a realidade econômica do país, e não essa orquestrada pelo senhor Campos Neto, aí a gente vai começar, a partir daí, é que vai se ver como é que do ponto de vista da perspectiva do consumidor, vai se atuar nesse sentido, vai se atuar no sentido que esses juros de cartão são extorsivos, são extorsivos, mas já partem de um patamar da política estabelecida pelo Banco Central. Então, isso vai ser fundamental. E acho que estamos perto disso, viu, Miguel? hoje eu li que a dona lá do Magazine Luísa, a Luísa Trajano, quer encabeçar uma baixa assinada de empresários contra os juros altos. A Faria Lima já está contra esse patamar de juros, a política, o Rodrigo Pacheco já mandou recado. Então, eu tenho a impressão de que daqui para frente, a gente vai começar a ter uma redução desses juros, para a partir daí sim nós termos condição não só de tocar a política econômica do governo, que sofre muitas restrições por conta desses juros de tratosférico, mas também no âmbito da defesa do consumidor. Muito bom, Vadir. Tem mais dois assuntos para conversar contigo antes de liberar. Um sobre eleições municipais de 2024. O que você pode dizer para a gente da sua expectativa para as capitais brasileiras e para o Rio de Janeiro? Olha, Miguel, eu não estou tendo uma vida partidária mais intensa porque agora eu estou no governo. Estou mais no parlamento as minhas atenções. Estou mais concentrado nas minhas atividades no governo. agora, o que eu percebo conversando com companheiros particularmente do PT é de que isso ainda não está isso ainda não está como acontecia no passado recente e remoto não está ainda galvanizando mobilizando a militância do PT que está aguardando uma diretriz da direção e particularmente do presidente do Lula. O que eu percebo é que nós não vamos fazer questão, o PT, acho eu, não vai fazer questão de ter cabeça de chapa nessas eleições municipais, não. Tirando essa ou aquela cidade, essa ou aquela capital, tenho eu a impressão de que a tendência vai ser fazer aliança. por exemplo, o Rio de Janeiro que é a minha cidade, meu estado, enfim, já está assentado que vai, a princípio, está assentado que vai se construir aliança com o Eduardo Paes, o Eduardo Paes encabeçando uma chapa para a reeleição para a prefeitura. Em São Paulo, se o acordo for mantido, embora aqui e ali haja resistência, mas o Guilherme Boulos deve ser o candidato do PT, Guilherme Boulos, o pessoal deve ser o candidato do PT nas eleições para prefeito. E por aí vai. Então, o que eu estou percebendo é que não está se colocando da maneira como se colocava, olha, nós temos que impor uma derrota ao Bolsonaro, isso por enquanto não, 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 não estou dizendo que não vai acontecer, mas isso, nesse momento, eu não estou vendo uma mobilização, não estou vendo uma aflição, né, nesse sentido. Volto a ressalvar, eu não estou diretamente participando desse debate, não estou, enfim, mas é o que de longe, né, eu estou, eu estou percebendo. Bom, Vadir, última pergunta, é uma, você não acha que o governo Lula pergunta a você não apenas como uma pessoa que está dentro do governo, tem um alto escalão do governo, mas também como um cidadão brasileiro, você não acha que o problema da mobilidade urbana é um dos principais problemas nacionais, que falta algo, há um governo democrático, um governo popular, como o do governo Lula, apresentar algumas soluções, mesmo que sejam de longo prazo, um projeto para a gente encaminhar esse problema, o que você acha? Acho, Miguel, acho, acho, e já está tarde, né, isso é um, isso é um problema social, isso aflige, sobretudo, os mais pobres, né, é política de transporte urbano, né, não leva em consideração as carências, as necessidades da população mais pobre, que mora mais distante, dos centros comerciais da cidade, né, os itinerários do transporte público, né, não leva em consideração isto, enfim, é uma série de, o trânsito, né, essa quantidade de carros, né, que transitam pelas nossas cidades, e aí, eu não estou me referindo só às capitais, não, né, diversas cidades importantes do interior também, há muito tempo, sofrem com o problema de mobilidade urbana. Então, isso é um problema social, né, isso é um problema que traz transtornos às pessoas que têm que gastar horas do seu tempo, do seu dia, em conduções que também não são as que atendem à melhor prática de serviço público, né, de concessão de serviço público, enfim. Então, concordo plenamente com você, Miguel, eu acho que já está na hora, né, de o governo apresentar, abrir um debate, né, sobre essa questão da mobilidade urbana. Eu acho que nós temos, né, sobretudo nas, nas academias, nas universidades brasileiras, quadros de excelência, né, temos aí administradores do melhor que late, para travar esse debate e nós construirmos aí um projeto, né, de mobilidade urbana para ser aplicado às nossas cidades, porque as cidades já estão ficando estranguladas, né, com essa, esse problema de mobilidade urbana que isso aflige aí boa parte da nossa população, né, sobretudo os mais pobres. Muito bom, Vadinho, muito obrigado pela entrevista, boa semana para você, bom trabalho, volto sempre aqui. Para você também, Miguel, toda vez que você convidar, eu estou aqui, estarei aqui conversando aí com nossos amigos, nossos amigos. Um abraço para você. Maravilha. Maravilha. Obrigado.